Vai falando aí como que tá o som aí galera, você que tá entrando, tá dando pra ouvir legal, o som tá baixo, tá ruim, ontem a gente teve uns pequenos problemas, fala Léo. E aí Fábio, tudo bom? Beleza, sua câmera é mais pra trás porque corta a cabeça aí, você tá só com a metade da careca aí. Peraí, tá bom aí? Tá, aí tá beleza, aí ficou chique, hein? Beleza, você que tá entrando aí, como que tá o som, tá legal? Não, aqui tá tranquilo, pra mim. Não, eu também tô te ouvindo legal, vamos ver como é que tá a galera aí que tá em casa, tá dando pra ouvir aí, Diego, Berto? Beleza, Diego? Mara Brusa, Marisilda, tá dando pra ouvir legal aí, o som tá bom, o som tá legal? Como é que tá? Fala, Mário, a galera tá entrando, só comenta pra gente aí como é que tá o som, tá ótimo? Tá ótimo. Tá, tão legal. Vamos dar um tempinho, aí embaixo tem um aviãozinho, se você compartilhar, se você clicar no aviãozinho, vai abrir aí os teus amigos e você pode mandar o convite pra eles, pra galera ir entrando, a galera vai receber a notificação de que a gente já iniciou a live. Compartilha aí, Léo. E aí vamos começar, começar a resenha. Léo tem história pra contar, hein? Mamma mia. Tava falando com os caras lá de Caraguá hoje, Léo. Aí os outros falam, pô, eu lembro do Léo, cara, o Léo jogou a época que eu tava lá. Nossa. Não, lá, Edinho, você tá louco. Edinho, muita história pra contar, né? Não, lá, lá, quinzinho, lá que foi a base, mais ou menos. É, né? É lá que foi onde tudo começou. Quinze de Caraguá, Tatuba. Quinzinho. Seu Eduardo, né, Ero? Professor Eduardo, é. Professor Eduardo, você é maluco. Aquele lá... Pô, e se eu... Ai, meu Deus do céu! Leonardo, você tá chutando de canela! Exatamente. A gente tinha um lateral esquerdo lá, que chamava Osmi. Osmi, Osmi, meu filho! E falava. É. Eu joguei lá noventa e seis, junto com essa galera aí, Edinho, Oswaldinho. Nossa. Aí os nossos, os dois laterais do nosso eram de Taubaté, o Botu e o Alex. Ele falou assim, pelo amor de Deus, Botu, tá chutando, tá cruzando lá em Taubaté. Ele era corneteiro, mas a gente se divertia, né? Demais. Rapaz, eu fazia os gols e ele falava pra mim, ó, você não fez nada, viu? Não fez nada. Não joga nada. É canela fina. Eu falava, caramba, velho. É, lá foi um tempo muito bom. Noventa e seis, daquele lado ali da arquibancada ali, depois... Não sei o que ano que você jogou lá, depois melhorou, acho que melhorou. Mas ali, quando chovia, você pisava o barro e ia ter o torneio dele. Não, a única coisa que deu uma melhorada é que cresceu o gramado, mas a água... Ali era, não era mole, não. Bom, a galera tá entrando, a gente já vai começar aí a nossa resenha com o Léo. O Léo é um... Opa, peraí que virou a minha câmera aqui. Aí, voltou. O Léo é um ex-atleta de futebol, jogou no Brasil, jogou na Europa, jogou na Ásia, jogou no Egito. Egito, tá entrando com seus parceiros. Aí, olha o Edu Alves aí, mão de pote com a Pinas. É, ele mesmo. É, parceiro. Edu Alves, o Choco, olha o Choco aí. O Choco também entrou aí. Rapaz. O Léo gosta da resenha, quem conhece sabe. Dinheiro a gente não ganhou muito, mas resenha, risada, ganhou demais. Exatamente. Saudades de vocês também aí, Edu. Eu lembro quando você fez o gol lá no South China, lá em Hong Kong, lá. O primeiro, pô. Aí você meteu aqui pro presidente. Opa. Eu dava risada sozinho. Pô, ele me deu uma rasgada lá no vestiário, no intervalo, pote. É, eu sei. O Anildo falou. O Anildo falou. Pô, ainda bem que o Negão não entende inglês. Eu não tinha voltado pro segundo tempo. Exatamente. Exatamente. Mas xingou, xingou. O cara, né? Ele falou. Anildo, pode traduzir aí. O Anildo vinha pra tradução. Fica tranquilo, você tá bem. Eu falei, pô, Anildo, você tá fazendo isso aí? Ela tá gritando. Pô, ali a pressão era grande, cara. Não, ali era que você tá maluco. Sochalha. Aí, naquele jogo, a gente tava sentado atrás do banco. Aí, quando deu o intervalo, tava eu e o Jacal. Aí, o Jacal falou assim, vai lá, 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 lá. Mr. Lula, Mr. Lula, ele desceu, cara, da cabine lá, do VIP lá, desceu no campo. E entrou pro vencer, ele falou, você não vai lá? Ele falou, não, eu vou lá, não. Aí, depois o Anildo soltou. Ele falou, meu, no intervalo lá, ele solta o bambu nos caras. Você tá maluco. Xingou tudinho. Eu, 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 pô, era estreia minha, Fábio. Era a sua estreia. O que tu, o que tu tinha a ver? Nossa, cara. Não, é você que tá chegando, né, negão? Espera aí, você já vai ver como é que funciona. Você fez o gol e garantiu o bicho dos caras, ele não falou mais nada. Brincadeira. Com o cabelo desse tamanho, pô. É, cabelão. Aquele cabelão lá era aerodinâmica, né? Bom, vamos lá, vamos lá pra resenha aí. Tem galera entrando. Você que puder compartilhar aí, aperta aí no aviãozinho de baixo aí. Chama os amigos pra resenha. Vamos ver aqui. E vamos soltar, soltar a resenha aí, que o Léo tem muita história pra contar. Léo é um ex-atleta, jogou, como eu falei, jogou aqui no Brasil, jogou na China, jogou na Europa. Léo, você começou jogando aonde? Aonde que foi a tua base? Você é de Campinas, né? Sim, sou de Campinas. Sou de Campinas. Eu comecei como todo menino aí, né? Na rua, nas escolinhas, né? Depois eu fui pro... Ali pro Guarani, com o professor Edson. O Edson de Campinas, hoje ele é gestor do Amparo, professor Edson ali. A gente foi lá pro... Ele tinha um time lá no Guarani, era a seleção de sócio ali do Guarani. Eu estive ali com ele, ali, tudo. Fiquei acho que uns três anos, uns quatro anos com ele. De quatro anos, três anos no banco. Com a canelinha assim... Canelinha fina, né? Daí, não, negão, eu era o ponta esquerda. Você lembra do ponta esquerda? Sim, sim, tinha ponta esquerda, ponta direita e o centroavante. Exatamente, eu era o ponta esquerda. Mas você só pode entrar no segundo tempo, muito magrinho. Os caras te atropelam. Falei, não, tá bom. Três anos no banco, ele quietinho. Mas deu tudo certo. Ali, mas treinando, sempre procurando me dedicar nos treinos, né? Que era o que eu tinha pra fazer, né? Sim. No caso. Mas foi bom, pô. De lá, eu fui pro Careca 98, que aí surgiu Campinas ali, Careca Sport Center. O Careca formou uma equipe, é. Formou uma equipe lá em Campinas. Eu entrei na escolinha dele primeiro, né? No Careca Sport Center. Depois ele me pegou e me mandou lá pro Campinas. Tinha uma casa lá no Itacoarau. Tudo aí. Aí ele me mandou pra lá, pro Campinas, treinava, tudo. E de lá, quinzinho, pô. Quinzinho de Caraguatatuba. Quinzinho. Pra jogar a bezinha. Jogar a bezinha. Porque eu tinha mais um ano de... Eu tinha mais um... Acho que um ano de juniores. Ah, você foi pro... Você ainda tinha idade de sub-20. É, eu tinha idade de juniores ainda, mas só que lá era profissional, né? Sim, sim. Só tinha o profissional. Só tinha o profissional. Aí fui pra fazer os testes. Ah, vai chegar uns caras de Campinas aí pra fazer o teste. Falei, ai, meu. Fui fazer meu teste lá na praia, pô. Putz, no campo da areia lá. Metade areia, metade buraco. Um pouquinho de grama. Metade areia e metade campo. Falei, meu Deus. Mas foi bom, pô. Mas deu certo lá. Fiquei lá. Foi lá que eu me profissionalizei, pô. Que legal, cara. Fiquei profissional lá. Seu Eduardo. Aprendi lá, pô. Dormia dentro do vestiário. Era um vestiário, pô. Era um vestiário. Repartia o vestiário no meio. Metade vestiário e metade alojamento. E aí você podia ter desistido, né, Léo? Você podia ter pensado assim, putz, o que eu tô fazendo aqui? Vou pra casa, né? Então, cara, aí que entra o negócio do sonho, né? Eu até queria... Pô, a minha família ia visitar lá. E eu contente, porque eu virei pro profissional. Andava com a carteira pro pessoal no bolso, pô. O sonho, pô. Que moleirão. O Léo sempre foi moleirão. Andava com a carteira no bolso. O cara fala, o que é isso aqui? Pô, rapaz, sou profissional. Você não tá vendo, não? Aqui, ó. Sou profissional, velho. É, pô. Sou profissional. Andava com a carteira no bolso. Aquela azulzinha. Contente pra carão. Dormindo, dormindo dentro do vestiário. A suíte, né? Sim. Dormindo no banheiro. Dormindo no banheiro. Quando eu joguei lá, eles alugaram uma casa fora. Mas tinha uma galera, quando acabou o ano lá, que acabou a temporada, os que sobraram lá, os que eram de fora, moveram tudo pra lá, pô. As camas onde a gente trocava e o banheiro. Exatamente. Isso faz, hein? Eu dormia lá no banheiro, pô. Mas a prefeitura que ajudava, né? No caso. É, na minha época, a prefeitura também ajudava. Ajudava, não. A prefeitura, putz, o cara arrebentou com a gente. Mas era a prefeitura que bancava, que ajudava. É. De manhã, a bolachinha de água e sal. Aquela bolachinha de água e sal legal. O café preto. Na hora do almoço, vinha o almoço da prefeitura. Na janta, o que sobrou do almoço, fazia aquele velho... Cara, a pele é comida francesa, né? Mexidão. Ali foi... Mas foi bom, pô. Foi bom. Mas tudo é um aprendizado, né, cara? Eu acho que muito... É o que a gente sempre fala pra garotada, né? Que tem o sonho, que tá correndo atrás. Às vezes o cara vê... O cara que te viu, né? Quando eu te conheci já numa outra fase. Quando eu recebi o teu DVD fazendo gol na Europa. Fazendo gol na Áustria. Artilheiro na Áustria. Pô. Casa cheia. Você não sabe da história que você passou lá atrás, né? Depois que eu vim saber. Pô, joguei lá no 15 de Caraguá também. Então, essas histórias são histórias de... De superação, né, cara? De alguém que tem um sonho e que acredita e que corre atrás. Muitos acabam se perdendo no meio do caminho. Muitos não chegam a ser profissional. Ou chegam a ser profissional, andam com a carteira no bolso, mas não... Não chega a ter uma grande visibilidade. Mas aquele que eu acho que persiste, que corre atrás, que tem o talento, que acredita... Acaba alcançando um sonho maior, né, cara? Não. Mas isso daí, pelo menos pra mim, particularmente, foi sempre assim, Paulo. Sempre tendo que treinar. E aí, no Brasil, você sabe como é que é, né? Aí, você se emprega, fica seis meses empregado. Foi, fica desempregado. Aí, aquela coisa. Então, sempre tem que estar bem. Sempre tem que estar na fé, né? A parte espiritual tem que estar bem também. Porque, se não, você larga mesmo. Muitos amigos meus aí pararam no meio do caminho. Sim. Porque, entendeu? Foi... Não teve aquela fé mesmo. Entendeu? É, porque todos passam... Na verdade, todos passam por dificuldade, né, cara? Exatamente. Eu falo muito no canal... Você que não conhece, nós temos um canal no YouTube que também chama eu jogador de futebol. E eu falo muito no exemplo do Cafu, né, cara? Quem viu o Cafu, capitão da seleção brasileira, levantando uma Copa na final da Copa do Mundo, levantando o troféu lá e colocando lá, jardim, 100% jardim reno, não sabe da história que ele passou, né, cara? É verdade. Outro dia, eu vi uma entrevista dele, ele falando que ele chegava em casa, né? Ele foi reprovado... Trocentas vezes, nove vezes, acho que ele foi reprovado no São Paulo. E ele chegando em casa, aí o pai dele falou assim... Pô, o pai virava e falava assim... E aí, meu? Aí ele... Não deu de novo? É, não. Não, não tem problema. Vamos de novo. Vamos trabalhar mais, vamos treinar mais, vamos melhorar, vamos aperfeiçoar, que daqui a pouco vai dar. Então, assim, é... Todos têm uma história de superação, né? O cara que vê lá e fala assim... Puxa, um dia eu quero estar lá. Quantos tiveram o privilégio de levantar o troféu como capitão da seleção brasileira numa Copa do Mundo? Sim, até hoje. Então, assim... Mas a história que ele escreveu, a história de superação que ele viveu, que ele vive até hoje, né? E todos são assim. Por mais que você fale assim... Ah, pô, aí o cara vai falar assim... Não, o Cacá era de uma família que tinha uma condição financeira melhor. Mas ele teve uma situação de superação quando ele se machucou, estava lá... Putz, o cara vai... Não vai mais andar, machucou a coluna. Então, todos têm uma história, né, cara? Tudo tem um... Você quer alcançar o sucesso, você precisa superar os limites, né? Você quer jogar em alto nível? Quantas vezes você jogou com dor? Quantos choquinhos você tomou do varalo lá no 15 de Caraguá? Varalo, verdade. Agora, quem passou pelo 15 de Caraguá, você fez o teste lá do pulmão, não fez? Não, rapaz. Não, esse daí... Eu ia cair nisso aí, é que eu entrei no viciário, já tinha um fazendo. Já tinha tudo branco, eu caí. Já tinha um. Falei, não, porque eles foram lá no quarto e falaram, tá tendo o teste do pulmão lá, pô. Chamaram, pô, vamos lá fazer, ó. Cheguei lá, vi um com a cara branca, e falei, mas o que tá acontecendo? Que teste é esse? Que teste é esse aí? Peguei aqui, olhei, não, se é só pra aqui, o reloginho tem que, ó. Tem que ir no máximo. Falei, não, não, só faz isso aqui, não, aqui, ó. Tá sujo aqui, vai vir o... Foi, eu caí. Pra quem não sabe a história, o varalo era o massagista do 15 de Caraguá e ele montou uma engenhoca, que era um cano, tipo de bambu, na ponta tinha um reloginho e aí tinha um negócio pra você soprar. E aí, falava assim, ó, o relógio tem que bater aqui no... É tipo aquele relógio de estimulador, tem que bater aqui no vermelho. É o teste do pulmão pra ver se você pode assinar o contrato. E aí, ele dava, quando o cara soprava, tinha um buraco naquele bambu e tinha a cara de todo mundo de talco. Putz, eu fui na maior vontade. Vou arrebentar com esse teste. Pô, sai que a cara era tudo branca. Mas ele pegava tudo branco. Não, você é maluco. Mas não era o varalo, não. Mas é isso aí que você falou, Fábio. Sempre com dor. Sempre... Ainda mais jogador de futebol ainda, pô. Não tem jeito. Sempre tem que estar com dorzinha. Ah, mas tá doendo aqui. Falaram amigo. Se você tem o privilégio de estar num time, num clube grande, ó que o clube tenha a peça de reposição, aí beleza. Mas a situação que a gente se encontrava, né? Alguns atletas que estão começando, aí não dá, né? Tá doendo, põe gelo e vai. E a oportunidade, né? Daqui a pouco você dá uma brecha também, outro entra no teu lugar e aí... Exatamente. Você não entra mais, né, cara? Exatamente. Não, vai pau aí, pô. E aí depois do 15 de Caraguá, você foi pra Europa? Não, aí eu fui pra... Você ainda sofreu um pouco? Não, sofri ainda. Fui lá pro comercial de Ribeirão Preto, mas já melhorou. Melhorou de milho. Já melhorou. Já disputava aquela Copa de João Avelange, lembra? Sim, sim, sim. Futava a Copa de João Avelange. Mas já melhorou. Aí eu entrei no vestiário, já vi lá o galão de Eitorente. Falei, ó, já tem Eitorente. Rapaz, foi só realizando o sonho, papo. Foi só realizando o sonho. Foi só realizando o sonho. De lado de Ribeirão Preto, aí fui disputar a Taça São Paulo, aí tu fui pro Inter de Limeira, pô. Ah, entendi. Aí Inter de Limeira, CSA de Alagoas, joguei lá com o Heriberto, o professor Heriberto. Sim, sim, sim. Legal. Ali eu comecei a já mudar a cabeça, porque no time tinha alguns... O professor Heriberto trabalhou na base de São Paulo. Sim. Então, e lá ele tava um profissional, então ele trouxe alguns... Os refugos. O que o São Paulo mandava embora, gostava de noite. Ia pra lá. Ia pra lá. Aí já joguei com o Capitão, o Hollywood. Sim. Entendeu? Aí o Marco Aurélio, o Toninho, o Elielson Travante. Mas você foi crescendo de nível, né? Você foi melhorando. Exatamente. Mas tem uma resenha boa aí, Léo. Você gosta de resenha, né, Léo? Tem uma resenha boa. Quando você pensou que você já tava grandão, o que aconteceu? Não, conta. Solta que tu não é baú. Não, não. Quando eu achei que eu tava grandão, lá no... Já tava na Áustria, né? É. Tava na Áustria. Tava na Áustria lá. Aí fomos pro... Como chama? Não, mas não é a minha resenha, né? É do empresário. É do empresário. Eu com o empresário no avião. Ele vinha aqui. Deixa eu te perguntar. Pô, sempre o futebol tem resenha, né? Pô, não tem como. A gente jogador tem... E no mundo do empresário? Não tem resenha, não? Falei, tem, negão. Tem resenha também. Falei, me conta uma aí, então. Falei, vou contar uma pra você, negão. O cara chegou... Cheguei no... Ah, me arruma um clube e tal. Falei, não, então tá bom. Vou arrumar um clube pra você. Mas me manda... Deu os melhores momentos. Falei, pô, o cara pegou o DVD, fez os melhores momentos e deu pro empresário. O empresário chegou. Chegou no clube, colocou o DVD, Fábio. Tá aqui, ó. O jogador. Olá, tudo bom? Meu nome é fulano. Tá aqui a minha família. Os melhores momentos. Feito o rastro. Melhor momento. Eu tô aqui as crianças. Falei, pô. Quebrou o empresário. O presidente, o que é isso? Falei, não, não, mudou. Coloquei errado. Coloquei... Tirou outro. Não, não, mudou. Mudou, fulano. Peguei o DVD errado. E algumas que a gente vai... De acordo com a Rezinha, a gente vai lembrando, Fábio. Não, mas essa do DVD, cara. Essa aconteceu, cara. Aconteceu comigo, cara. Então. Eu levei... Não, não, é. Quando eu parei de jogar, eu parei de jogar. E aí o primeiro negócio que eu fiz, eu levei o Willian e o Tercio. O Willian tava jogando em Portugal e o Tercio jogou no Cruzeiro, jogou no América Mineiro. Eu levei os dois pro Irã. Eu tinha jogado lá. E aí os caras me pediram jogador e eu levei os dois, cara. E aí chegamos lá, cara. Na época... Você gravava o DVD dentro do computador, né? Tinha o gravador dentro do notebook. E acabou os DVDs. Eu tinha dado o DVD pra um monte de gente. Acabaram os DVDs e eu tinha só o vídeo no computador. E o meu computador deu pau. Não tava gravando o DVD, cara. Aí eu falei pro Willian. Eu falei, Willian, vou gravar o teu vídeo, o teu DVD. Aí não tem o computador aí, cara. Eu dei o CD, o DVD pra ele. Pá, meteu no computador. Gravou. Foi beleza, né? Aí me devolveu. A gente não assistiu pra ver se estavam os melhores momentos. E lá no Irã é fechado pra caramba, né? Quem conhece lá é extremamente bem restrito. Mano, outro dia eu encontrei com o presidente do clube lá e entreguei o DVD dele. De noite o presidente ligou me xingando. Ô, você tá de sacanagem com a gente? Eu falei, não, o que aconteceu? Pô, você deu um DVD de filme pornô? Eu falei, não. Você tá louco? Não é possível. Aí eu falei, não, é. Vou te devolver o DVD e você assiste, cara. Aí eu falei, beleza. Aí eu fui outro dia, me xingou pra caramba, né, cara? Aí no outro dia eu fui lá, ele me devolveu o DVD e chegamos em casa e falei, Willian, o que você gravou no DVD, cara? Eu falei, não, mas não tem filme pornô no meu computador. Colocamos o DVD no computador. Era aquele filme Tropa de Elite. No começo aparece só um fã que parou, papapá, papapá, as mulheres rebolando. Eu falei, puta merda, perdi o negócio, o presidente não contratou ele, cara. Acertei ele num outro clube e perdemos o negócio, cara. Tá vendo? E pegamos o DVD. Não, não assisti, cara. Pô, e aí o empresário lá, o parceiro lá, falou assim, mas o filme é bom. Vamos assistir, não é um filme pornô, não. É um filme do Brasil, cara. Pô, não, então vamos assistir. Aí assistiu, cara. Mas assim, a gente não viu, cara. Histórias, cara. Não, tem. Tem resenha aí, pô. Tem resenha. Muita, muita resenha. Tem a... Eu peguei uma agora aí. Esses anos agora aqui do passaporte, pô. Tem a do passaporte também. É. O presidente me ligou, liguei. Olha, me manda a foto do passaporte do garoto, tal. Liguei pro menino, falei, cara, manda rápido aí a foto do seu passaporte. O presidente acabou de me chamar aqui, que é foto do passaporte, cara. Moleque, foi pra a foto do passaporte. A foto da capa. Não, tá certinho. Agora você abre ele. Pô. É complicado. É complicado. É complicado. As resenhas do avião. Quantos jogadores não chegaram na Áustria lá sem comer, pô? Pessoal que tinha que pagar. Exatamente, pô. Pelo amor de Deus, tá? Caro pra caramba. Vem tranquilo, mas ó. A moça do carrinho passava. Não, não, não. Drink. Não, não, não. Obrigado. Não, não. Muito obrigado. Chegou com o fone, pô. É, então, muita... O futebol gera muita história, né, cara? Muita resenha, né, cara? É porque, assim, é muita gente... Nossa, eu sou no interior, né, cara? Eu, quando eu saí de casa, nunca tinha ido de ônibus, cara, pra Porto Alegre. Eu sou no interior do Rio Grande do Sul. Tudo é novidade, cara. Então, tem muita quebradeira, né, cara? É verdade. O jogador gera muito conteúdo, muita resenha. Tá bom. E na Alça? Como foi a experiência na Alça, Léo? Você chegou lá falando inglês, arrebentando com o alemão? Não, onde, Fábio? Pô, Fábio? Não dá, né? Alemão... Os caras do teu time lá eram brutos, né? Não, hoje a gente, né, não esqueceu, né? Morei lá três anos, hoje tá tranquilo. Mas, não, quando eu cheguei lá, foi difícil, pô. Alemão, rapaz, cheguei pra fazer teste, né? Um meizinho lá. Fábio, só não fiz teste com você, pô. O resto dos empresários, tudo teste. Tudo baixo. Tudo teste. Cheguei lá, fiquei um mês, pô. Dando a vida, trabalhando, tudo. Passei, assinamos, tudo tranquilo. Fui bem até, o pessoal, até não fiquei, assinei contato de um ano, na verdade. Fui um ano e em seis meses, aí eles quiseram renovar pra três anos, tudo. Fui bem, fiz bastante gols. O clube tinha recém subido pra primeira divisão. A gente foi bem, fui bem também. Fiz sucesso lá. O pessoal queria até me naturalizar aos triacos. Pô, que legal, hein? Pô, porque acho que eu cheguei lá de 2006, aí 2008 ia ter a Eurocopa lá, que foi Áustria e Suíça. Sim. Então aí nos amistosos da seleção da Áustria, a mídia foi perguntar pro treinador como é que tava, por ser sede e tal, como é que tava o time. Aí o criador falou, falou, não, o time tá perfeito, eu só precisava daquele brasileiro que tá no ar, tá lá, aí... Aí ficou grandão. Aí ficou grandão. Telefone, parar de tocar, todo mundo... E aí, mas veio na mídia, Léo, mas e aí, o que você acha de naturalizar aos triacos? Falei, rapaz, eu sou aos triacos desde pequeno. Você não tá vendo o olho azul aqui, né? Os caras, os caras davam a risada. Falei, pô, você tá maluco? Eu sou austríaco. Imagina. Que legal. Aí deu, mas foi interessante. Foi bem lá também. Mas tive problemas lá também, por falta de instrução, de empresário, no caso. Tive problemas lá que não me orgulho dos tipos de problemas que eu tive lá, entendeu? Mas hoje, tudo tranquilo lá, pô. Mas tem outra resenha que eu sei, quando você voltou da Áustria, teve uma resenha com o Neto, não teve? Você voltou grandão, né? Se, pô, naturalizar o olho azul e o caramba, chegou grandão no Brasil. Não, isso foi antes de eu ir. Ah, foi antes? Foi antes de eu ir. A gente tava o Buião, lembra do Buião? Sim, o Buião que te indicou pra mim. Exatamente, o Buião que me indicou pra lá também. Ah, tá. O Buião falou, Negão, tem uma barca aí, Áustria. Tem um empresário aí, então não vale nem a pena falar o nome do empresário, pra que não deixa pra lá. O empresário aí vai te mandar pra lá. Falei, não, deixa o Buião, vambora. Mas antes, vai ter um joguinho aí numa chácara, uns caras aí, vou te levar, que é nível. Vai Neto, vai os caras, tudo aí. Falei, pô, tô com você, Buião. Falei, vamos pra um jogo lá de um cara que era bucrino, cara. Pegamos uma van lá, pedão pros fundão de Campinas lá, chacrona, coisa mais linda. Campo, tudo certinho. Falei, caramba, que mansão. Tamo lá, fizemos o jogo. Aí Neto, só ex-bola, né? Só os fera. Só os fera. Aí acabou, os fera foram embora, ficou mais o pessoal da família e o Neto ficou. O Neto ficou por causa que o pessoal era bugrino, fã dele e tal, ficou. Buião ficou. Falei, pô, Buião, vamos ficar nessa aí que eu... Vamos comer aí, né? Vamos tomar esse Coca-Cola aí. E resenha, né? Exatamente. Agora que é hora de aprender, né? Falei, não, então vamos ficar, né? Falei, não, vamos ficar. Falei, tá, vamos ficar. Aí os caras, acabou o jogo. Ah, vou pegar uma sauna. Aí acabou o jogo, pá, aquela sauninha. Vamos lá e começa a resenha. E eu, pô, ô, Fábio, eu quietinho, Fábio. Tava os caras, eu quietinho no cantinho da sauna lá. O Neto me vai. Falei, então, como que é seu nome? Falei, pô, Léo, já gelei tudinho aqui. Falei, pronto. Eu falei, não, você que os caras querem levar pra Áustria aí, né? Levar pra fora? Falei, não, sim, é eu mesmo. Você jogou na onde? Aqui no Brasil. Falei, não, aqui no Brasil, pô, joguei. Aí você encheu os peitos pra falar. E eu comecei, né? Pô, já derrubei o Quinzinho. Já comecei no comercial de Ribeirão Preto. É, já derrubei o Quinzinho. O Quinzinho já caiu. Falei, não, comercial de Ribeirão Preto. De Limeira, César de Alagoas. Pô, Brasília lá. Ah, entendi. Aí eu, né? Não jogou. Você jogava bem. Você jogava bem. Falei, então você não jogou lugar nenhum. É, que vai. Aí eu falei, ô, Neto. Aí, pô, todo mundo até assustou. Eu falei, não, Neto, é verdade. Joguei no lugar nenhum. Já tava ali. Pô, já tava murchinho. Já tava murcho. Aí acabou comigo. Falei, pô, aí Neto, né, Neto? Falei, não, é isso mesmo. Não, não joguei no lugar nenhum mesmo. E o Neto gosta de uma resenha também, né? Nossa. Juntam os caras aí, é só sacanagem. Tá maluco. Não, não jogou lugar nenhum, né? Não jogou lugar nenhum. O pessoal tá perguntando aí se a gente vai abrir pra pergunta. Daqui a pouco a gente troca uma ideia e depois a gente abre pro pessoal te fazer perguntas aí, as dúvidas aí da garotada. Aí, ó, acabou de entrar aí online aí. Vai derrubar a nossa audiência, Neto. Vai, pô, Neto. Pô, tá quebrando a firma, pô. Você tá sempre pegando no meu pé, pô. Não, mas legal. É, eu lembro quando, depois da Áustria, foi que você foi pra China, né? Você foi pra Coreia e aí você foi pra China, né? Rapaz, é... Que a tua transferência veio... Eu sei que eu falei com o presidente lá, o cara tava bravo, o alemão lá. O cara não queria te liberar de jeito nenhum. Queria, é. Confusão do caramba que foi lá, mas graças a Deus deu certo. Mas aí, pô, fui pra... Pô, tem a resenha da Coreia. Antes de eu chegar lá na Coreia, o empresário era alguma coisa de Jesus. Ele era treinador. Aí, no Brasil, tocava cavaquinho. Ah, esse é um careca. Um careca, esse mesmo. Eu sei, eu sei quem que é. Esse daí. Não, negão, vou arrumar... Ele foi alguma coisa na Matonense, uma época, meio todo, presidente, treinador. Pô, ele viu meu DVD, Amizades Incomuns lá. Gostou, falou, não, vou arrumar uma parte pra você na Coreia. Falei, pô, tô lá. Falei, vamos pra Ásia. Falei pra Negavel, né, Negavel? Agora é Ásia. Vamos pra Ásia. Vamos pra Ásia. Cheguei lá na... Aí, fui primeiro, né? O clube era... Jeju. Jeju. Da Coreia. Cheguei lá, tradutor, tudo certinho. Os caras, antes do treino, você é... Você é lateral esquerdo, né? Falei, como é que é? Falei, não, você é lateral esquerdo. Falei, não, pô. Falei, eu sou atacante. Falei, não, você é lateral esquerdo. Falei, tu tô falando que eu sou atacante? Você tá entendendo? Não, porque a gente pediu um lateral esquerdo. Falei, não, Caetão, tá errado aí. Os caras te mandaram. Exatamente. Falei, alguma coisa é serrada, eu sou atacante. Ah, então tá bom. Dá uma ligada pra um, liga pra... Liguei, falei, ô Jesus aí. Eu falei, e aí, cara? Os caras tá falando aqui que eu sou lateral esquerdo, velho? Ele falou, negão, você tá aí. Se os caras botarem assim de goleiro, você vai. E aí, Pag? Putz, meu. E aí? Falei, não, pô. Eu acho que alguma coisa tá errada aí. Eu falei, não, não é assim que a gente trabalha, pô. Falei, não. Que resenha, né, cara? Entendeu? Aí já tive, eu já peguei esse trauminha aí com o empresário. Depois eles me mandaram pra um time Hyundai, lá da Coreia. Me mandaram pra Hyundai da Coreia, tô lá fazendo o teste. Mas bem, os caras querendo assinar, eu falei, pô, mas tem família, tem que mandar o papagaio, cachorro, esposa, filho, tem que vir todo mundo. Pô, senão... Senão a bola não entra, hein? Senão a bola não entra. Falei, já falei logo a ver, senão a bola não entra. Ele falou, não, mas, pô, são só um ano, depois vem, depois que renovar. Fiquei nessa briga, né? Essa briga foram cinco dias nessa briga. Aí passou Natal, Ano Novo, que eu encontrei com o Buião na internet, pô. Encontrei com o Buião. O Buião me falou que você tava... Pô, tem um amigo meu que tá com seu DVD lá na China. E eu falei, rapaz, eu tô na Coreia. Foi aí que a gente se conheceu, pô. Foi, foi. É o Buião que te indicou. E isso é bom até pra falar pros garotos que estão assistindo. Ontem alguém perguntou como que era jogar fora do Brasil. Jogar fora do Brasil é muito bom, é muito financeiramente, é bom. Só que você tem que ir no momento certo, na hora certa, com as pessoas certas, pra você não passar os apuros que, às vezes, acaba passando, né? Exatamente. E aí, lá na Tailândia, você esteve comigo na Tailândia lá. Você sabe das histórias lá de nego que foi abandonado em shopping center. Exatamente. O nego chega lá com a passagem e depois não consegue mais voltar. Então, assim, fora do Brasil, precisa se tomar alguns cuidados. É. E eu tava na... Eu tava na... Eu tava na Tailândia quando eu conheci aquele pessoal lá, o Mr. Lu. Eu acertei dois jogadores lá no bicicleteiro da Tailândia. E aí o cara falou assim, vou te apresentar pro Mr. Lu. E aí ele apresentou, mandou um e-mail e apresentou a gente. Aí eu falei, ah, legal, pô, tem uns atletas. Ele falou, não, você precisa vir pra cá. Eu quero contratar um jogador seu. Foi quando a gente começou de conversar. O Boião falou assim, não, o Léo tá aí, cara. Eu falei, não, vou trazer o Léo pra cá. E aí eu peguei, ele me mandou a passagem e eu fui pra Hong Kong. E aí conversei com ele de tarde. E aí era aquela mesma, assim, ó, você conheceu o figura, né? Na reunião, conversamos, tal. Eu falei, não, o Léo tá na Coreia. Aí eles ligaram, porque o Kim Pangong era coreano. Era coreano, é. Aí ligaram pra ele e falaram assim, não, pergunta lá pra esse clube porque ele tá no Hyundai. Aí os caras ligaram. O Hyundai que você tava era o Barca, né? Era o Hyundai Nipo, uma coisa assim. É, era isso aí mesmo. Aí ele voltou na sala de reunião e falou assim, Pabllo, você tá mentindo. Eu falei, como que eu tô mentindo, cara? Ele tá no Hyundai. Ele falou, não, não, não. No Hyundai ele não está. Eu falei, não, ele tá no Hyundai, cara. Ele falou, não, ele tá no Hyundai Nipo. Eu falei, o negócio é o seguinte, ô, Mr. Louie. Ele era marrento, né? Ele falou, o negócio é o seguinte, o DVD do cara é esse daqui, o jogador é esse daqui. Se você quer, quer. Se você não quer, tô indo embora. Ele falou, não, não, não. Eu quero o jogador. Eu falei, então tá fechado o negócio. Aí eles trouxeram o contrato, o negócio. E o amigo, o Erivelto, o Erivelto, que foi contigo pro Egito, o Erivelto tinha levado o jogador lá um tempo atrás, antes da gente. E aí o Erivelto falou assim, Pabllo, toma cuidado lá, porque os caras são malandro. Eles colocam umas letrinhas pequenas no contrato lá e depois eles arrebentam com o jogador. Aí eu falei, Anilto, traduz aí, me traduz tudo que tá escrito nesse contrato. E aí ele falou, ó, tá isso, 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 isso. Ele falou, ó, aí eles colocavam uma cláusula no contrato que você tinha, eu não lembro, era três dias ou cinco dias, a transferência tinha que estar lá. Tem que estar lá, é. E naquela época tava começando, não tinha nada de internet, era tudo por fax. Eu falei, não, isso aqui eu não aceito, pode tirar. Não, 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 vamos tirar a regra do curso. Eu falei, então, não dá pra fazer negócio. Como que eu vou garantir? O fuso horário é diferente. Quando tá aberto aqui no Brasil, tá fechado. A transferência do Léo tava na Áustria. Eu falei, não tem como fazer. Aí ele colocou... O negão na Coreia. O negão na Coreia, a transferência na Áustria, precisava passar pelo CBF. Lá o fuso horário é diferente. Eu falei, não tem como, cara. Aí, por fim, ele falou assim, não, então eu vou colocar aqui 15 dias. Mas ele colocou 15 dias, mas ele ligava de 5 em 5 minutos depois que você chegou lá, porque ele queria transferência naquela semana. E aí, tudo certo, conversamos, acertamos. Eu falei, pode mandar a passagem. A gente tava naquela sala de reunião onde tu assinou o contrato. Aí ele levantou, ele levantou, aí ele falou, então tá bom, o negócio tá fechado. Ele chega amanhã, e aí amanhã de manhã ele vai treinar, depois ele faz os exames médicos, e à tarde a gente assina o contrato. Eu falei, como que é? Eu falei, não. Então tá desfeito o negócio. Ele falou, como que tá desfeito o negócio? Eu falei, não. A ordem que o senhor tá falando tá errada. Ele chega amanhã de manhã, a gente faz o exame médico, a gente assina o contrato, e depois ele vai treinar. Ele não vai treinar sem contrato. Aí ele falou assim, você garante o seu jogador? Eu falei, eu garanto o meu jogador. Ele falou, então o negócio tá fechado. Aí deu a mão, e aí encerrou o papo. Mas depois eles ainda me ligaram no hotel, me ligaram no hotel e falou, Fabio, ele perguntou se o Léo não pode treinar. Eu falei, ó, me manda a passagem que eu vou embora, cara. Não tem negócio. Por isso que você não fez teste, mas os caras estavam malucos pra que você treinasse. Na verdade, nem eu te conhecia, né, Léo? Tinha um DVD, aquele teu DVD lá, tinha umas imagens boas, mas era dois minutinhos só, né? E aí você chegou, né, cara? Aí eu falei, caramba, será que o Léo vai vir mesmo? Aí ele ligava pro Buião. Falei, Buião, o negão vai vir, né, Buião? Não, eu já falei. Calma, ele vem. Manda a passagem que ele vem. Aí mandou a passagem. Não, a gente ainda conversou ainda. Falou, negão, você vai vir? Eu falei, Fábio, eu tô numa situação aqui que os caras querem que eu assino aqui já. É, os caras ainda iam fazer mais uma... Podiam os caras fazer uma última proposta e fazer com a família, né? Exatamente. Os caras só estão faltando as passagens, entendeu? Agora você tá aí na China, tá falando pra mim, aí, 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 cara, eu já tive um problema com o empresário aqui, eu tô com medo, velho. Agora, como é que é? É sério? Você falou assim, não, é sério. Você vai vir, negão? Eu tava com medo de você não mandar passar. De dar errado. Eu com medo de você e você com medo de mim. Pô, a gente não se conhecia, né? Eu falei, caramba. O cara que a gente ia ter que bater ia ser no Buião, né? Verdade. Verdade. Não, então vem. Falei assim, ó, então vamos fazer um negócio. Se amanhã, na hora que eu acordar aqui, a passagem estiver no meio e meio, eu vou. Eu já nem treino e partiu o aeroporto. Você falou, não. Fechou. Aí, os caras mandaram a passagem, você foi, você tava numa cidade que você tinha aqui pra... Não era seu, acho que era outra cidade que você embarcou. É, era uma outra cidade, é. E aí, você ficou sem telefone, né? Eu falei, caramba. Aí, ligava, eu falei, Buião, o negão sumiu, cara. Não, ele deve estar na estrada, que não tinha facilidade hoje de internet, de telefone. É verdade. Eu falei, ferrou, né, cara? Bom, eu falei pros caras, e o cara do clube me ligando. E aí? Eu falei, não, o voo só chega de noite. Calma que ele tá vindo. Aí, eu fui pro aeroporto, cara. Aí, tô no aeroporto lá. Dez e meia da noite, nada do Léo sair. Aí, eu olhei no painel lá. O voo chegou, cara. Onze horas, nada do Léo. Onze e meia, nada do Léo. Meia noite, meia noite e meia. Eu falei, o negão não veio. Não veio. Eu falei, o negão não apareceu aqui até agora. O meu medo era esse, né, cara? Aí, perguntei pra um guarda lá, pra um policial. Falei, ó, tô esperando um amigo meu, cara. Como chama seu amigo? Leonardo Ferreira. Seu amigo é o quê? Turista ou jogador? Eu falei, ih! Ele falou, não, ele é jogador, mas ele vai entrar como turista. Não! Aí, ele falou pra mim assim, seu amigo está preso. Eu falei, puta, ferrou. Eu falei, ele ferrou, né, cara? É só eu falo, Fábio. Fábio, cheguei. O cara falou assim, você... Vem fazer o quê aqui? Falei, não. Turista. Ah, turista? Então tá bom, então. Porque na Áustria, a gente entrava como turista, que na Europa três vezes. E depois os caras faziam o trâmite do contrato. Eles iam fazer o trâmite dos documentos. Lá também, que não tinha contrato assinado. Então, eu pensei, falei, pô, acho que aqui é o mesmo esquema. Entra como turista e depois os caras se viram lá. Eu falei, não, turista. Ele falou, ah, turista, onde está? Vai ficar na uma de hotel. Eu já falei, ferrou. Aí, ele falou assim, a passagem de volta? Eu falei, fudeu, velho. Eu falei, ferrou. Vai passar a linha ali. Aí, ele falou assim, não, não. Vai passar a linha ali. Passa a linha. Fica aí na salinha. Chamou de... Vem. Negão, você é jogador ou o que você é? Comecei a gaguejar. Não, negão. Está gaguejando. Volta na passada. Falei, não, pô. A gente gagueja um pouco. Não, não, não. Você está nervoso. Pode voltar lá para a salinha. Volta para a salinha. Voltei para a salinha. Nisso, eu falei, ah, não. O cara ligou aqui. Pode sair. Mas já era, cara. Eu fico com medo de sentir que... Não, já era mais de meia-noite, cara. Aí, quando eu falei com o policial, o policial falou assim, não, ele está preso. Eu falei, mas como que ele está preso? O cara falou, não. Ele falou que era turista. Ele é jogador. Ele não tem contrato. Ele está preso. Aí, eu liguei para os caras. Falei, ô, meu. O Léo está preso aqui, cara. Aí, eu falei, ah, está preso. Eu falei, não, não tem problema. Espera um pouquinho. Eu já te ligo de volta. Aí, ele... Acho que ele ligou. O cara lá é poderoso lá, né? Ele ligou para os caras. Ele me ligou de volta. Ele falou, Fábio, eu espero a meia-hora que ele vai sair. Daqui a pouco, saiu o negão branco lá de dentro. Não. E o aeroporto, Fábio? O aeroporto tinha fechado já. Sim, não. Você fechou tudo. Quando eu cheguei lá, 10h30 da noite, pô. Não. O aeroporto fechado. Aí, na hora que os caras me liberaram, eu já estava com medo que você já não estava mais lá. Eu só coloquei a cabecinha. Falei, vou colocar a cabecinha aqui para fora. Se não tiver ninguém, eu já volto. Falei, ó. Deixe eu preso aí, pô. Porque, né? No máximo, você se vai comendo de volta para mim. Eu vou ter que eu vi você para lá. Não, está beleza. Ô, Fábio. E aí? Está louco. Que resenha, hein, cara? Você está maluco. E aí? Não, mas teve... E aí deu tudo certo, né? Não, aí depois foi embora. Mas deu tudo certo. E não, aí, pelo amor de Deus. Até na arte que a gente soltou, a gente colocou lá você levantando o troféu. Foi. Aí deu tudo certo. Fez bastante gol. Deu bastante canelada lá. Fez uns dois canelados. Ele está maluco. Foi. Foi muito interessante. Mas teve pior, né? Mas teve pior, né? No Egito foi pior, né? No Egito chegou e estourou a guerra. Brincadeira? Vamos para o Egito. Não, primeiro fomos para a Mianmar. Não, fomos para a Mianmar. Depois fomos para a Tailândia. O Egito foi a última, né? Ou a Tailândia foi a última. A Tailândia foi a última. Fomos para a Mianmar. Para a Mianmar. Chegamos em Mianmar. Os caras andando de montada, de saia. Eu falei, Fábio, que história é essa daí, cara? Os caras dizem, vou ter que usar essa saia aí? Tudo gaúcho. Para assinar o contrato, tinha que assinar, colocar a saia. É a cultura dos caras, né? Fica tranquilo. É que quando é muito amigo, anda de mão dada, pô. É, cara. É que o Egito. Falei assim, ó, eu não quero saber de amizade com ninguém aqui, não. Eu estou aqui para trabalhar, pô. Depois fomos para o Egito, pô. Chegamos no Egito lá. Não, chegamos no Egito porque fiquei um mês fazendo a pré-temporada. Quando a família chegou, estourou a guerra no Egito de 2011. Acho que vocês chegaram a jogar uma rodada só, né? Uma rodada. Foi uma rodada. E aí estourou a guerra civil lá e teve que vir embora, né? Estourou a guerra. Tivemos que te resgatar lá. Ah, então. Aí que eu falo. Falei, gente, aí que está a diferença do empresário fera e o cozido. Falei que aí, eu ali naquela situação, falei, e agora? Porque a gente tinha assinado o contrato, tinha pego uma luva boa. E o contrato era dois anos e meio. O contrato lá foi bom, né, cara? Foi, foi bom. Um contrato muito bom. Um contrato bom. Pegamos um dinheiro na mão. Sim. Estourou a guerra. Joguei um jogo. O cara falou assim, não, negão. Você não vai sair daqui, não. Pode estar com nós na guerra aqui. Falei, você está maluco? A guerra é de vocês, cara. Eu estou aqui para trabalhar. Não tem nada a ver com isso. Você está maluco? Falei, não, não. Ela vi isso aí, não. Falei, não, negão. Calma, vamos ver o que a gente pode fazer. Falei, Pabllo, os caras não vão me liberar aqui, cara. E agora? Falei, calma, negão. Fica dentro de casa aí. Não sai de casa. Morrendo de medo, cara. Tanque de guerra para a rua. Foi feio o negócio lá. A gente morava na frente da Praça Alexandria ali. E minha esposa tinha acabado de chegar. Chegou um dia, no outro dia estourou a guerra. Falei, brincadeira. Falei, amor, você que trouxe a guerra aí. Falei, porra, está de sacanagem. Tudo certinho, pô. Não, mas tem uma resenha. Tem que soltar para o pessoal aí, seus amigos que estão vendo, cara. E Niamar, Niamar. Niamar, nós fomos assinar o contrato aonde? Na casa do presidente, né? Lembra? Pô, você está maluco. O caso é que era lá. O presidente só olhava assim, né? Aí o Léo queria saber. Estava o contrato lá, né? O contrato todo eu lipo. Léo, está aqui o salário, o bicho, a premiação, bababá, bababá, bababá. Então o Léo falava assim, eu quero saber quanto vai ser a premiação se for campeão. O time nunca tinha sido campeão, né? O presidente estilou para dar dinheiro. Não, quero saber quanto é a premiação para ser campeão. Eu falei, calma, negão. Vamos conversar com os caras. Não, quero saber do dinheiro da premiação. Aí o presidente virou para mim e falou, Fabio, o que ele está falando? O que você sempre fala em português? Eu falei, não, presidente, veja bem. Ele queria saber se podia colocar no contrato o valor aí de premiação. O time vai ser campeão. Ele veio aqui para ser campeão. Daí ele virou e falou assim, Fabio, fala para ele que se ele fizer o meu time ser campeão, eu vou dar tanto dinheiro para ele, mas eu vou dar tanto dinheiro para ele que se eu colocar no contrato, eu vou dar muito mais para ele. Aí eu virei e falei, eu falei, Léo, e aí? E ele falou, aí começou a ficar nervoso, né? Aí travou. O que ele está falando? Eu falei, Léo, ele está falando, cara, que se colocar no contrato, ele vai só te pagar o que está no contrato, cara. Mas se você não colocar no contrato e fizer o time dele ser campeão, ele vai te dar muito mais dinheiro. O negão viva, não coloca nada. Não coloca nada, não. Lá ele dava bicho até no recreativo, cara. Não, pô. A gente lá, a gente recebia por treino. Nunca vi isso aí, só lá. É lá e na Tailândia, cara. E na Tailândia. Cada treino recebia um bônus. Falei, gente, eu recebia para ir treinar. Que resenha, cara. Muita resenha, né, Léo? Resenha, você está maluco. Pô, o primeiro jogo meu lá, Fábio, acabou o primeiro tempo, entramos para o vestiário, aí já chego tirando a roupa, né? Já tirei a camisa, tirei o calção, sentei lá e os caras olham na minha cara. Falei, não, negão, mas você vai entrar. Falei, não, sim. Eu sei que... Segundo tempo, mas cadê a camiseta? A outra camiseta. É, a outra camiseta, né? Não, negão. Aqui não tem, não. Vamos pegar a suada lá junto e não. É uma camisa só. Pessoal, cara, me falei, não, gente, não é assim que faz futebol, gente. Tem que ter duas. Brincadeira. Depois começaram a ter duas. Ah, é assim que é, pô? Aí, ó, já está pesado, tudo suado. Como é que não vai ser? E lá o calor do caramba lá. Lá, muito quente, cara. Hoje está melhor, cara. Naquela época que nós fomos... Você foi o primeiro jogador que eu levei para lá. Naquela época, a estrutura do país era difícil para caramba. Hoje está bom. Hoje os caras... Não. Os caras estão no paraíso hoje. Foi até por isso que a gente pediu para ir embora, no caso, né? É. Quando acabou o contrato, a Michelle e a Ana Luísa ficavam o dia inteiro lá no flat. Ficavam no hotel lá. No hotel, não fazia nada. Nem arrumava o quarto, arrumava, cara. É, então... As mulheres entravam para arrumar. Minha mulher não fazia o primeiro dia. Eu não tinha shopping. Eu falei, não, gente. Não, não tinha nada. Hoje está legal. Hoje tem shopping. Hoje tem carro. Hoje tem tudo. Nós fomos desbravadores lá. Pô, era rato passando no pé, gente procurando coisa para comer no lixo. Você está maluco. Essa época aí, lá era funk. Lá era negócio, era feio. E o interessante, Fábio, que lá você vê como é que era toda essa pobreza aí para o lado de fora, ali na rua, nos comércios. O pessoal brinca, os carros, tudo velho. E para o lado de dentro, já, hotéis. É um luxo do caramba. Eu não entendia nada. Eu falei, mas como que... Não pode ser tão pobre fora, né? Né? Os resorts, tudo lindo. Tudo do bom e do melhor. E para o lado de fora, com o país. Estranho, estranho mesmo. É. Mas hoje está bem melhor. Desenvolveu. Abriu bastante, né, cara? Abriu. Teve a revolução da mulher lá, que foi prêmio Nobel. Abriu bastante o país. Hoje o país está evoluindo, está crescendo. Dá para viver mais tranquilo. Pode. Então, aí, tá vendo? Vamos abrir aí para o pessoal perguntar. Ainda falta um pouquinho. Você que está aí, quer fazer pergunta, solta a pergunta aí para o Léo. Ó, mas já vou avisando. Vai devagar aí. Você sabe que aqui está com o negócio do coronavírus, né? Aí ele quer meter as resenhas, pá. É. Com calma, o Léo está morando na Itália. Hoje o Léo mora na Itália. É. Aí, dependendo da resenha aqui, a nega vem já... Na hora que acabar o live aqui, nega vem a bola. Agora você desce, você vai descer mais caralho. Os parceiros aí, mano... Vamos com calma. Vai tranquilo. Não, mas legal. Mas o bom do futebol são as amizades que sobram, né? Que ficam, né, Léo? É o que não passa, né? Verdade. Não, olha você aí, Pabllo. Hoje eu estou aqui na Itália, aqui, né? Estou trabalhando como intermediador aqui. Com os meninos nos clubes aqui. E sempre quando eu tenho dúvida, alguma coisa, eu te ligo. A gente ainda mantém contato ainda. Você me orienta aí da melhor maneira aí. A amizade é o que fica, né, cara? O Ailton pergunta assim, qual que é a idade certa para um garoto ser agenciado e ter um empresário? Não tem uma idade certa, né? Hoje está muito precoce, né? Cada vez mais novos, tanto empresários como clubes, têm procurado atletas, procurado garotos. Então, assim, não tem uma idade certa. Tem o talento. Sempre tem gente de olho, sempre tem gente buscando, viu, Ailton? Uma pergunta que ele soltou aqui. Ainda mais hoje em dia ainda. Hoje em dia, pelo menos aqui na Itália, aqui onde a gente tem as parcerias com os clubes aqui, Pescara, os clubes daqui, pô, a molecada está chegando, eles querem, principalmente os brasileiros, né? Quanto mais novos, melhor para eles. É, o R. Machado pergunta. Tem um garoto de 12 anos em Natal. A idade, assim, que pode ser alojada nos clubes aqui no Brasil é a partir dos 14 anos. Mas hoje os clubes começam a avaliar desde sub-8, sub-9. No passado eu indiquei um garoto que eu fui ver no Paraguai. Ele é sub-9. Eu indiquei e ele foi aprovado pelo Grêmio. Então, assim, tem 9 anos. Ele tem muita lenha para queimar ainda, muita coisa para viver. Mas é a idade que os clubes estão buscando. Essa semana, semana que vem, vai vir o Eri, Valeu. Eu acho que o Erivelto, na quarta-feira, o Erivelto vai vir bater um papo. O Erivelto hoje é observador do Grêmio. Ele vai estar com a gente na quarta-feira falando aí de bola, resenha, qual a visão dos clubes, o que os clubes buscam. E você que está nos acompanhando, a gente está fazendo lives aí todos os dias. Só não amanhã, que é domingo, mas de segunda a sábado. Cada dia a gente traz um convidado, um resenha, um ex-atleta, um amigo. Pessoal do clube. Onde teve o Felipe, que é treinador do Paraná Clube. Já teve o Zé Lumes, que é preparador físico. Marcelo Fernandes, que também está jogando, ainda joga. Leandro Simeone, que foi meu atleta também. Jogou em Israel, jogou na Alemanha. Na segunda-feira, nós vamos ter a presença do Evair, grande ídolo aí do Palmeiras. Então, todo dia a gente está tentando trazer uma galera aí para participar e trocar ideia. A ideia é a gente trocar ideia e poder trazer dicas, dar risada. Essa é a ideia das lives. O pessoal está perguntando aí, o da Silva. E aí, Negão, na caneca tem o quê? Água ou chazinho? Aqui, a caneca nova. Os caras estavam conectando a caneca. A caneca e o jogador de futebol. Tem água? Só água. A caneca do Negão, eu não sei, né? Mas essa daqui só tem água. Não, a minha, o pessoal que me conhece já sabe, né? O pessoal tem o uísque, né? Daqui a pouco a Michelle, dá-lhe uma sentada aí e tu vai ver só. Uma esquentada, né? Não, aquela resenha, tranquilo, pô. O pessoal já conhece, sabe como é que é, pô. Aí, agora já está quente, né? Está começando a esquentar já, né? Não, agora já está... Olha aí, ó. Como que está a situação do coronavírus? A gente deu um pouco de risada hoje, mas a situação é grave, né, cara? É, não. Tem... Os números são... Ontem aqui, pá, aqui, ó. Até marquei aqui, ó. Ontem morreu 800 e pouco e hoje fechou com... 800 e pouco, pô. Está morrendo muita gente, cara. É muita gente, é. Hoje a gente viu no noticiário aqui que já tem mais de 10 mil mortos só na Itália. Então, está morrendo muita gente, contaminados aí. Aqui, pelo menos na minha região, que eu moro aqui pro sul, né? Na região de Abrutos, a gente está morando. Está tranquilo, entendeu? Assim, perto, lá do norte, lá. Sim. É, tem alguns lugares que estão bem, bem, bem complicados, né? Não, aí está tudo fechado, a gente não pode sair pra nada, só supermercado e farmácia. Mas você já está parlando bem, né? Não, a gente já parla, já está tranquilo. Aí tem... A gente sai... A gente sai... Tem que sair com essa autorização. É. É uma... Uma certificação, né? Uma autorização. Que diz aonde você vai. É, que diz aonde você vai. Entendeu? Eu, como só posso ir no mercado, né? Eu, aqui em casa, eu não vejo a hora que acabam as escojas na geladeira. Que aí eu falo... Pra poder dar uma faixinha. Mortei aqui no mercado. Pra poder dar uma volta, pô. Porque é só lá. Ou na garagem aqui. Vai ali na garagem, dá uma voltinha. Mas está feia as coisas. Mas aqui na região está mais tranquilo. O pessoal... Peraí, Miguel. Dá um sorriso aí pra nós fazermos uma foto aí. Feito. Depois eu te mando. Porque já vai cair. A nossa live está acabando. Acho que um minuto, um minuto e pouco vai cair. Mas obrigado, Léo. Obrigado aí pela resenha, pelas histórias. Que a gente possa... Não, estamos juntos. Que precisar aí. Estamos juntos. Que passe logo essa crise toda aí. Aqui ainda está começando. Mas logo que passe isso, a vida volte ao normal aí. Volte os negócios aí. Que Deus possa estar abençoando você e tua família aí. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado, Miguel. Como a gente sempre fala, cara. Com calma, paciência. Daqui a pouco as portas vão se abrir pra você também nesse novo ramo aí. Vai começar de levar a gente a rodo aí. E você que não segue, passa a seguir aí o Léo aí nas redes sociais também. Nosso canal também. Nós temos um canal no YouTube. Eu, jogador de futebol. Se inscreve lá. Essa live, depois a gente edita e coloca ela lá. Você que quer rever a resenha, dar risada, ouvir as histórias, ela vai lá pro YouTube. Tem mais resenha aí, mas só que a gente tem que dar uma segurada. Vamos marcar outro dia de novo. E aí vamos pra resenha pra soltar a muscula, né? Agora, andar com a carteira no bolso é muita boleiragem, Léo. Pô, mas, pô, Fábio. O guerreiro tinha realizado o sonho. Isso aí. A gente tem que acreditar e correr atrás do sonho. Sempre, sempre. A molecada de hoje em dia aí, sempre. Não tem outra coisa. Acredita mesmo, trabalha sempre, né? Sempre treinando.